Vamos falar com o Leoninos? Vamos, Leão! Vamos lá, signo do fogo. Olha, uma semana de iniciativas, de começos, de você pensar nos pontos de partida e uma semana, sobretudo, de você usar as suas habilidades para manifestar os seus desejos e as suas vontades. A Carta do Mago é uma carta de iniciativa e é uma carta que diz que se você, há algum tempo, vem, de certa forma, deixando as coisas de lado, não tomando nenhuma iniciativa, é o momento de você pegar, agir com garra, com força, com vigor, com dinamismo e força de vontade para realizar aquilo, o seu sonho mais querido. A Carta do Mago é uma carta que fala que, esta semana, tudo aquilo que você tiver guardado no seu coração há muito tempo, pode se realizar. Mas a pessoa precisa ter iniciativa. Não adianta ficar parado, que não cai no conto. Não adianta ficar esperando. Tá. Bom, boa semana para você, Leonino.